Sou entre merro e tu não vês Vivo do olho em tudo porque tudo vale um preço Fui buscar cultura ou hip hop francês Dei tudo pelo sucesso pra ter o valor que eu mereço Entre merro eu vou nascer Entre merro eu vou viver Entre merro eu não vou ceder Entre merro eu vou morrer Entre merro eu vou prender A não perder O sol põe tudo a arder Mas a vontade é de vencer Entre merro eu vou nascer Entre merro eu vou viver Entre merro eu não vou ceder Entre merro eu vou morrer Entre merro eu vou prender A não perder O sol põe tudo a arder Mas a vontade é de vencer Enquanto posso as tiendas a partir do nevoeiro Dito modo vivião Eu tenho de ser herói e vez-o trapaceiro Uma maldia que se há de vapeão Sempre a ser criticado por temas que aborto Desse sempre o séquia que eu contaminei Ao cortar muito é felicidade de transporte E o novo avião, o novo atrevo Pomba-me essas frases, não é sido educativo Onde eu ponho a garra, tudo é explicativo Ninguém me consegue parar, isso é imperativo Para mim aquilo que pensas não é cooperativo Alegria ou tristeza, há que subir a ouvir Todos os dias de trabalhar, posso sem se servir Em qualquer situação fico feliz a sorrir Vai da lírica ao sustento, por isto é, mas sem me abrir Nem tu tem plantas, parece selvagem Às meses suja, já que dá uma lavagem Discriminações nesta vida é preciso ter coragem Tenho tanta prata que já nada cabe na garagem Fico pensativo com cara de quem está a duvidar Se me odeias, não te posso convidar Há quem faça tudo para me intimidar Mas no final, acaso, sempre por piramidar Sou entre merro e tu não vês Vivo do olho em tudo, porque tudo vale um preço Fui buscar cultura ou hip hop francês Dei tudo pelo sucesso, para ter o valor que eu mereço Entre merro eu vou nascer Entre merro eu vou viver Entre merro não vou ceder Entre merro não vou morrer Entre merro eu vou prender Para não perder O sol põe tudo a arder Mas a vontade é de vencer Entre merro eu vou nascer Entre merro eu vou viver Entre merro não vou ceder Entre merro não vou morrer Entre merro eu vou prender Para não perder O sol põe tudo a arder Mas a vontade é de vencer Não quero problemas para o que o respeito Desmai é ofensivo É por l'amour moi Depois tento encontrar o sucesso do meu parapeito Tu tem muito sem copia do cuar Questione-o por vezes Fantástico se culpa A sequela é chance ou detestable Quase fico a pensar em ir Mas não vou Ser tão de sangue A charlin é tão admirável Nunca confundas cantar com sonoridade Se tudo isto para ti não for prioridade Então vou-te matar a curiosidade Que para venceres outros é preciso diversidade Sinceramente não há paciência para a estupidez De tanta gente que acredita na cupidez Nesta guerra é necessário entrar com rigidez Porque se não investires tudo acabas numa frigidez Fui de clube a clube e na bola me cansei De descrito ou descrito Mas caí no fracasso eu sei Nada pode criticar porque ao menos tentei E nunca a pobreza dos meus pais só estendei Vais pensar que estou a ser ironico Se te contasse tudo o que faço é icónico Nem tudo o que parece terror é anabólico Por o peito palhinha não quer dizer que deixes de ser alcoólico Sou entre merro e tu não o vês Vivo do olho em tudo porque tudo vale um preço Fui buscar cultura ao hipop francês Dei tudo pelo sucesso para ter o valor que eu mereço E de merro eu vou nascer E de merro eu vou viver E de merro não vou ceder E de merro não vou morrer E de merro eu vou prender A não perder O sol põe tudo a arder Mas a vontade é de vencer E de merro eu vou nascer E de merro eu vou viver E de merro não vou ceder E de merro não vou morrer E de merro eu vou prender A não perder O sol põe tudo a arder Mas a vontade é de vencer